Cró... Cróvis? Meu Deus, eu tô vendo uma miragem, Cróvis! Graça! Mas, meu Deus, eu tô vendo uma assombração, mas tu mudou muito, hein? Olha aqui, tu também mudou, hein? Claro, claro, eu fiquei mais bonito. Claro, tá mais rico, né? Isso é coisa da crise, né? A crise a gente tem que fazer milagre. É, nossa, o rico tá fazendo milagre, o pobre com salário mínimo tá fazendo o quê, né? Agora, eu fiquei milionário sabe por quê? Porque o meu jogo do bicho cresceu muito. O teu bicho cresceu? Ah, tá sendo grácia, né? Chegou a me dar coceira no mamilo. Pelo amor de Deus, teu bicho nunca foi de crescer. Para com isso, olha aqui, eu não sou elevador não, porque você aperta o dedo e o bicho sobe. Ah, não é mesmo que teu bicho tá mais pra escada. E a soa pra fazer subir, ó. Olha, nada que uma azulzinha não resolva. É, eu não tô podendo comprar azul porque eu tô no vermelho, tá? Sinceramente. Ai, desculpa, Crovis, eu fui um pouco hostil contigo, eu tô um pouco nervosa. Sim. É, eu ando numa situação muito difícil, eu ando meio pra baixo, sabe? É, pelos seus peitos dá pra ver que tu tá bem pra baixo, né? Que grosseiro, hein, Crovis? Eu acho que existe uma coisa de pele tão legal, né? Você ter me trocado pelo moacir é que não foi legal não, né? É verdade, a gente faz muita coisa feia na vida, sabe? Eu fiz duas, eu fiz isso e a Brit. A Brit eu não tenho como mudar, né? Porque a minha filha tem que aguentar. Agora isso eu posso mudar, eu posso largar o moacir e pegar você. Ah, mas é muito tarde, muito tarde, chegou tarde demais. É que eu tô comprometido com uma gatona aqui da comunidade. Gato. Olha aqui, cuidado, hein? Que as gatonas da comunidade é tudo biscate, hein? Abre teu olho, tá? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega aí o meu cartão e o meu telefone pra gente manter a nossa amizade, tá? Tá, vamos manter a amizade, então. Vamos ver o que que rola depois. Eu vou só ali comprar uma cebola, depois eu te passo um fio. Tá, vai, vai, vai. Ó, graças a Deus eu me livrei disso. Ô, ô, rapazinho. Opa! Tive uma coisa, eu tô procurando a casa da minha noiva. Hã? Você sabe onde é que mora a Sara Jane? Mora ali na frente. Aqui? Pô, obrigado. Você tá batendo na porta. Calma aí, calma aí. Calma aí, Marcelo. Calma, calma, você tá vendo? Calma, calma. Calma, calma. Clóvis! Vamos assim. Entra, 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 entra. Tudo bem? Como é que vai? Ô, Craves. O que que você tá fazendo por aqui? Não vai me dizer que você tá correndo atrás da graça. Pô, Deus me livre. Pô, do jeito que ela tá, eu corro é dela. Não, não, peraí, peraí. Me diz uma coisa. Você não quer dizer que tu é o pai da Jane? Não, da Sara Jane. Eu sou padrasto dela. Agora, o pai dela ninguém sabe quem é, né? Ah... Bom, é... A graça não mudou nada, não, né? Agora, como é que é sustentar esse chifre e tudo aí? Que que é isso? Vai sustentar uma vaca e não tá reclamando? Não, eu falei nada aqui. Não, pelas flores, eu já tô vendo que você ainda é aquele cara galanteador. E pela casa que tu deu pra graça, eu tô vendo que continua sendo aquele perdedor de sempre, né? Sim. Olha aqui, Clóvis. Eu vou dizer um negócio pra você. Isso é verdade. Entendeu? Eu jamais daria uma casa dessa pra graça. Eu também entendo. Aquela feiura toda, nem eu. Bem... Michael Mahoney Jackson, entendeu? Gente, que babaca! Eu não daria a casa pra ela porque eu sou um morto de fome, eu não tenho onde cair morto mesmo. Entendeu? Ei! Não tem... Não, eu não tenho. Agora, a casa é dela e eu moro aqui de favor. Oi, amor. Oi, amor. Sara Jane? Sara Jane? Que roupa é essa? Que roupa? Como que roupa é essa? Não. Foi por isso que eu me apaixonei por ela. Maravilhosa. Sim. Eu encontrei ela num domingo de manhã, saindo da igreja. Ah, sempre. Sem batom na boca. Sem maquiagem. Eu gosto. Com esse cabelo aí todo bagunçado. Espetáculo. Me apaixonei de cara. Eu imagino. Sara, depois de uma boa noite de trabalho, sai e não sobra nada. Cansa, né? Então, quer dizer que você tava lá em Copacabana a trabalho? É. Na realidade, eu faço um bico, sabe? Porque a gente precisa muito de dinheiro. Olha como é que tá magrinha. Imagina a coisa aí. Que tipo de trabalho que faz na rua? É... Confleteira? Talento pra isso ela tem. Ah. Não. Porque essa menina não dá. Distribui. É. Tô brincando. Ela é... Ai, desculpa. Não pode tocar, né? Não, não, não. Tá bom. Ela é corretora de imóveis. É, corretora. Ela mostra tudo. É da entrada da frente à porta dos fundos. Olha aqui, olha. Ai, quieto! Mulher minha não vai trabalhar na rua. Lugar de mulher é dentro de casa. Olha, mas eu concordo, eu concordo. Eu fico tão em casa que eu já tô quase dando raiz aqui. Eu sou quase um vaso de plantinha, quer dizer, de uma florzinha. Uma florzinha trepadeirinha. Ah, meu Deus. Tu, meu Deus. Essa daí é minha irmã, a Sapatão. Que não gosta de homem, a Fancha. Ah, mas isso dá pra ver de longe. Aliás, você tava sentindo um cheiro de couro. Eu também. Nossa. Escuta aqui. Garoto, você sabe pra onde que vão as lésbicas? Pra minha cama, Bruno. E os bicheiros, vão pra onde? Pro inferno. Gente, peço calma. Calma, calma. Calma, calma. Deixa ela. Sara, faz o seguinte. Vai lá pra cozinha que eu quero conversar com os ônibus, tá? Nossa, ele quer falar com a gente, os meninos ali. Vamos, vamos. Tá bom. Vamos lá. Meninas, não. Sai. Gente, que babaca mesmo! Nossa! O negócio é o seguinte. Mulher, pra mim, tem que ser invisível, entendeu? Invisível é o chifre que tu vai colocar na cabeça dele. Caraca. Vai dar meu papo de menina aqui, tá, babaca? Lindas flores, amor. O bicho homem é o risco dominado. Pela mulher vive sempre apaixonada. Troquei um lado... Opa! Tudo bem? Tudo ótimo. Lembra aquele salsichão que a senhora queria com a cebola pra dar uma chorada? Não, não me recordo. Ah, eu acho que eu consigo arrumar pra senhora agora. Tô precisando de uma grana. Aham. E eu sei que a senhora se amarra num cara assim de atitude, de pegada, hein? Ai, para, que grude. A atitude que eu quero de homem é pegar e pegar na carteira e passar o cartão pra mim, tá bom? E qual é a coroa? Tá me tirando, né? Tô. O que eu quero tirar é o meu nome do SPC e do Serasa. Isso que eu quero. Tá bom? Só um instantinho. E tu me chamou de quê? De coroa? É. Qual é a tua idade? 25. Eu sou coroa. Só um sozinho que eu vou ligar. Eu vou ligar pro Crovis. Agora ninguém tem mais vez a não ser Crovis. Crovis. Alô? Oi, Crovis. Aham, sou eu. Alô? Graça? Você de novo. Sai do meu pé. Não quero nada contigo. Já te avisei, pô. Eu só quero saber, Crovis, quem é? Quem é a vagabunda que cê tá pegando? Porque a hora que eu encontrar essa mulher, eu vou rafar com a cara dela no muro de chafisco. Fala quem é. Tá aqui, ó. É a sua filha, Sarah Jane. Ai! Ai! Mãe! Mãe! Cadê a Brite? Brite! Mãe! Brite! Cadê a Brite, mãe? Calma aí. A Brite tá aqui. Mãe! Olha, mãe! Corra! Meu... Gente, olha, eu tive um sonho horroroso. Gente, eu sonhei que a Sarah Jane tava casada com Crovis. Olha que louca! É a mais pura da verdade, mãe. Por quê? Eu posso saber por que a senhora está dando mole pro meu marido? Eu quero saber também por que você está dando mole pro marido da Sarah Jane. É. Por quê? É. Eu tô com uma mediunidade fortíssima. E tá encostando em mim o caboclo Manoel Carlos. Que aí faz a gente trocar o marido com a filha, é uma coisa de louca. Tá. Mãe, manda esse caboclo subir. Manda subir porque Manoel Carlos nunca escreveu novela na comunidade, né? De uma coisa eu tenho certeza. Você tem talento, é pra parir filhas lindas. Gentileza. Oi! Você é gentileza. Às vezes a gente se engana, né? É. Eu não quero contrariando as visitas, hein? Não fiz nada. Que roupa é essa, Sarah? Tu pegou da tia Felizarda? Como que roupa é essa? Essa roupa não é tua, não, Sarah? Claro que é, amor. É minha roupa, assim. É porque a gente é muito pobre, sabe? Então, assim, a gente não troca de roupa. Que troca de gente aqui. Gente! Chega de conversinha, né? Eu tô louco pra apresentar a nossa casa pro meu cunhado. Vem cá, Brite. Querido, cozinha. Cozinha. Cozinha, ó. Cozinha. O puxadinho pode deixar que eu mostre. Não, não, não. Ô, Graça. Sim? Você perdeu uma oportunidade de morar num castelo pra passar a morar aqui passando necessidade num barraco barato? Barraco? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, ridículo? A gente tem uma TV de prédio? Não é para morar aqui não, meu querido. Porque o IPTU que se paga tá cara pra porra. E eu não pago um só, não. Eu pago dois. Porque a Brite tem o IPTU. Porque ela larga pra cacete. Eu, querido. Nossa, arruma alguma coisa aí pra gente comer? Amado, a gente não teve tempo de cozinhar. Você viu? Um vucu-vucu aqui. Mas então, pelo menos, alguma coisa pra beber, né? Suco de pó. Então, não. Olha só. Eu acho que a gente podia tirar uma foto, né? De família pra eu postar no Insta. Olha, as meninas aqui da comunidade vão morrer de inveja. Tá, como que era aqui na geladeira? É a única parte nova que tem. Bora! Marraia! Vem pra foto. Cadê a câmera? Não, não, não. Cheque, cheque. Nada disso. Vem cá, vem cá. Nada disso. Não, não. É que a mulher minha não tem nada desse negócio de rede social não, hein? Meu Deus, você acabou com a vida dela. Como é que é, meu irmão? Tu tá ferrado, então? Porque ela é a própria rede social aqui na comunidade. É mesmo? Porque esse daí, ó, já toma cutucada, comenta e compartilha. Então, tá proibida de ter celular. Que aí? Ah, que saco isso. O que é? Você não tá feliz porque vai casar, não? Tô. Então? Eu tô sim. Tô feliz até porque, assim, solteira, eu tava infeliz pra cacete, né? E eu que tô solteira sem cacete, ô. Muito pior. É, noiva. Ô, Sarah, vem ver alguma coisa pra beber, por favor. Pra beber? Gente, como aí? É noiva ou empregada? É, eu tô entendendo. Agora, rápido que eu tô com sede, tá? Sim. O dom que ele utiliza é que não é adequado. Sim, senhor. E ela fecha. Eu vou dar um veneno. Eu vou dar uma porrada dele, irmão. Não sabe. Opa! O que é isso? Você ficou maluca? O que que é isso? Você me estragou. Pega aí no mural. Pega aí no mural. Pega aí no mural. Chega desse negócio aqui. Olha aqui, ó. Nasceu pra ser pobre, vai morrer pobre. Sempre, sempre, vocês todos. Sai daqui, cara. 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 Respeita. Respeita. Meu Deus. Calma, caramba. Calma, querida. Calma. Calma. Eu tô muito nervosa. Não é, não. Caraca. Dá um negócio aí pro mulher aí. Não é, não. Meu Deus, tô muito nervosa. Calma, calma. Calma, calma. Tá tocando. Gente, é impressão minha ou esse cuscuz tá tocando? Tá tocando. É impressão minha? Eu tô ignorante que ainda não percebeu que isso não é um cuscuz, é um telefone. É o quê? Gente, a modernidade, ela faz coisa. Meu, esse telefone faz story? Mãe, não. Faz aqui um story pra mamãe. Eu vou filmar. Oi, essa abogreirinha. Tudo bom? Ô, mamãe, pelo amor de Deus, mamãe. Para de ser ingênua, mamãe. Você não tá vendo que o toque do telefone tá vindo dentro do cuscuz? Isso aí é coisa da cadeia, isso aí é golpe batido. O telefone está imerso aqui dentro. Meu Deus. Eu já levei dentro do bolo, agora é dentro do cuscuz, Brit. É que ele é nordestino. Me dá aqui. Me dá aqui. O que é que é que é que é? Brit, Brit. Dá aqui, mãe. Brit, mas vocês querem eu? Pra cortar o bolinho. Ai, obrigada. Meu Deus, ela carregando isso, ela parece o boneco do Chucky. Meu Deus do céu, mãe. Pega a droga. O que é que tá acontecendo aqui, dona Graça? Foi horrível. Ai, meu Deus do céu. Calma, mãe. Calma, mãe. Meu Deus do céu. Eu tô muito nervosa. É desesperador mesmo. Eu acho que a Brit tá envolvida com tráfico. Tráfico de drogas? Não, de cuscuz. Meu Deus, já vi tráfico de tudo. Já vi tráfico até de pelo pubiano, agora de cuscuz não. Sério? O quê? Não sabia. Em dezembro de 88, eu contrabandei pelo pubiano. Ah, mãe, mentira. Porque eu estava ficando com a Chewbacca careca. Tá. Porque eu usava as calcinhas muito apertadas, abafava o pelo. Claro. Aí a Jussara, que era muito volumosa, me emprestava e fazia interlace. Ai, não. Olha, pra mim isso aí foi demais. Eu tô indo. Ai, pra mim também. Já dei, sabe? Já dei, né? Vaca, olha... Pelo amor de Deus, Fraga, eu tô muito nervosa, cara. Será que não tem como a gente poder pra distensionar um pouco da minha articulação a coisa da aula agora? Pô, eu tô sem minha roupa de treino, né? Não, mas quando eu treino, eu treino sem roupa. É, tá. Então a gente pode fazer assim, mas não esquece minha grana porque eu tô duro. Nossa, sem roupa e dura é apogeu, né? Bom, vamos lá, então. Primeiro aprender a ginga, tá? A ginga. Ó, abre a perninha pra entrar atrás. Tá. Abre a perna pra entrar atrás. Ai, que delícia. A senhora não vai fazer, não? Eu não posso dizer que eu tenho mediunidade forte. Se eu faço essa ginga, eu pego na hora. Aí não vai ter aula, então. Eu vou fazer, mas não respondo por mim, tá? Tá, vai. Abre a perninha. Não, isso é boxe. É boxe. Dona Graça? Alô? Dona Graça? Isso é boxe. Não, isso não é boxe, isso é Oxóssi. É porque ele é caçador. Ai, tá achando chato, já, essa fase da luta, sabe? Ai, Frávio. Quando é a hora que eu vou poder pegar no teu berimbau? Ai, eu não sei. Eu só não vou poder trazer a cabaça, que é meu já perdi faz tempo. Ô, mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Ô, ô. O que que é? O que que é? O que que a senhora tá fazendo aqui fora? Treinando capoeira. Treinando capoeira. A gente tendo que resolver o negócio de brite e a senhora aqui fora jogando capoeira. Você já nunca ouviu falar, não? Que capoeira faz bem pra tudo? É pra articulação, é pra flexibilidade, é pra respiração da carne vasculatória. Tu não pode resolver o negócio da brite? Claro que pode! A capoeira serve pra tudo. Ah, porra! Aí vai ser assim que a gente vai achar a brite e a gente vai se separar em grupos. Não é pra ficar brincando de gangorro, não, hein? Não é que nem parquinho, não. Olha aqui. Aí a gente vai fazer se separar em grupos na família. O Maicon, por motivos óbvios, vai procurar onde? Onde? Curicica. Topo. Aí vai Sara Jane. Botafogo. Pabro. Bangu. Bangu. Tá, tá, tá. Mano. Tá bom? Aí vamos procurar a brite. Oi. Brite. Brite, onde é que você tá? Na cadeia. Na cadeia? Você foi presa? Quem me deram. Tu tá louca? Troca de amor. Que que é isso que palhaçada é essa, Brite? Que que tá acontecendo que palhaçada é essa? É que a Brite tá se misturando com bandido e tá virando bandidinha também. Ai, mentira? Cadê meu telefone? Tá com meu homem! Meu Deus! Mãe! 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 Meu Deus do céu! O que que houve? O que que tá acontecendo? Ó, Brite, você tá vendo o que que você tá fazendo aqui dentro de casa? Eu vou lá pra rua pra não fazer uma besteira aqui hoje! Que besteira que tu vai fazer? Ei, por acaso tu vai me bater? Tá batendo em mulher agora, ô covardinho! Ô machistinho de merda! Olha aqui, meu querido! Eu sou uma mulher empoderada! E pro teu governo, meu nome não é Brite, mas é pequeno porra! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô tremendo! Meu Deus, tá vivendo uma cidade de Deus! Gente, eu já atravessei um carandiru, mas eu não vou aguentar a tropa de elite! Tá brincando isso! Eu tô muito nervoso, meu Deus do céu! Foge, cabeleira! Agora o bicho foi pentear! Ah não, não! Ah não! Silvão, Silvão! Que isso, caralho, irmão! E aí? Cumpriu tua pena, irmão? Rapaz, eu tô com pena de quem ficou lá, viu? Ué, como é que tu fez? Uma maluca se apaixonou por mim! Hã? Uma mulher bizarra, meu irmão! É mesmo? Mas aí eu me aproximei dela e tô tirando proveito, né? E tu tá fazendo o quê por essa banda, irmão? Eu vim aqui pegar um dinheiro pra poder meter o pé, comer mulher e meus filhos! Caraca, Silvão! Nem sabia que tu tinha filho, irmão! Com doze bonecos! Doze? Doze! Mais um tu empata com a minha mãe! É aqui! É aqui o quê? É aqui que a maluca mora! Não, não, não! É que aí é onde eu moro! Não, senhor! Aqui que ela mora eu vou entrar! Não, Silvão! Calma aí, Silvão! Eu nem sabia que tu era baiano, Silvão! Ah! Silvão, meu amor! Você veio atrás de mim! Você veio atrás da tua esmorfete! Não, tá mais pra garganel, né? Vocês se conhecem, é? Nos conhecemos, ele é a razão da minha libido! Você é o irmão dessa maluca? Ei, ô Vi! Maluco, é tu que tá pegando ela! Porra, Silvão! Tu tá pegando a Brit, Silvão! Não tá pegando rança, é sério! A gente tá um apaixonado! Essa boca era safara ou era beija? Era beija! Então tu me espera! A cara diz que eu vou lá dentro pegar a minha escova de dente e as duas únicas calcinhas que eu tenho! Ei, ei, ei! E aquele dinheiro que tu falou que ia pegar pra gente fugir? Eita, eu não consegui o dinheiro, mas eu consegui duas dinamites pra gente explodir um caixa eletrônico! Ô, Brit, pelo amor de Deus! Mãe, pelo amor de Deus! A Brit não tá entendendo que esse Silvão tá fazendo aula de idiota? Ô, mãe, você vai deixar ela explodir o caixa eletrônico e fugir com o dinheiro? Claro que não! Se ela explodir um caixa eletrônico, ela traz metade e depois ela faz. É ruim aí! Se eu explodir, eu vou-me embora! Eu não volto mais aqui, cara, de que eu vou ser feliz! Ô, mãe... Mãe, esse homem tá querendo usar a Brit pra conseguir dinheiro, mãe! Não dê ouvido pra eles! Vai lá pegar o dinheiro e depois a gente vaza! Vai lá! Ah, Silvão é bandido, pé sujo, hein! Não cai na dele, não, hein, Brit! É... É mentira! Mentira é seu sotaque, porra! Fala mentira! Você não é onde que é essa, porra? Você é baiano, não sei o que que é! Ô, Brit, essa história de mulher empoderada! Pra que ser empoderada se eu só vivo encariada, Sarah? Não, eu sou muito certinha, eu não aguento isso, eu vou somar a polícia agora! Não! Ai! Ele roubou o meu celular! Só um minutinho! Tá tocando aqui no celular! Olha aqui o celular! É celular! Olha o meu celular aí, ó! Você veio até... Amor! Calma aí que ele tá falando no telefone, respeita! Amor! Ele falou amor! Eu já tô indo, amor, eu sei! Eu tô indo, eu tô aqui tentando descolar uma grana! Até baiano eu virei! Até baiano eu tive que... Falaçada, falhaçada! Você pode não saber que a gente tava aqui porque tem uma filastra! Mas a gente ouviu tudo! Tudinho, detalhes! Não, a gente ouviu a porra! Com mim a filha tu não vai mexer não, cara! Não, vai mexer... Abaixa aí que agora vou te dar pra rua. Eu passei meu amigo! Porque agora você vai ver que é a cafoeira, meu amigo! Agora só vai ver, parceiro! Agora só vai ver! Que puta! Um brinde ao futuro, papai, uai. Eita, vai com calma, Frave, que eu ainda nem plantei a mandioca na horta. Mas se não plantar, baixou num cóic. Eita. Vilso? Margarete? Mas que diabo você tá fazendo aqui, mulher? Ô, compadre, quem é essa daí? Eu sou a ex dele, né, Vilso? Que ex, que ex? Foi só um caso, uma transe e nada mais. Olha pra você ver, você pega as mulheres e já fica doida com a gente. Você tá vendo essa barriga aqui? Você. Agora você vai ter que assumir. Puta lelê, mas vem cá, moça, senta aqui. Tô curada, vim andando de muito longe. Se quiser uma agulha, só pedir por conta da casa. Posso querer uma agulha? Ah, Frave, Frave, Frave. Muito obrigada. Tudo perde tempo, né, mureque? Quem é essa? É, é, ô, Bici. Vem cá, deixa eu conversar com o seu negócio aqui, amor. Conversa, conversa, conversa. É, ô, Bici, é o seguinte, aquela ali, é, o nome dela é Margarete. Ela é filha de, de, é, é, de vida. Fala, meu Deus. Ela é filha de Bernadette, uma vizinha minha que eu tinha lá em Montes Claros. É, ô. Olha, a tua colega. Não, eu nem conheço ela direito. Ih, aí, hein. Transou, né, ó. Já embuchou logo, parabéns. Embuchei mesmo, eu tô gravidaia do Vilso. Quê? Eu sou o reis dele, né, Vilso? Muito prazer. Deve ter tido muito prazer mesmo, né, Vilso? Eu não tô acreditando nisso. Calma, minha vida, volta aqui, minha vida. Calma, calma. Calma. A tua vida acabou de morrer. E eu tô indo lá dentro enterrar a era, tá tudo acabado entre nós, Vilso. Eu vou deixar mulher de fisioterapia, pô. Quem que é, mamãe? Mãe, ela quer fazer fisioterapia. Pelo amor de Deus, mamãe, eu vou cortar essa câmera interna do quarto dela? Não, desligar a TV. Desligar a TV. Gente, minhas postagens entram um sucesso. Vou te falar, sou boa? Não, sou ótima. Humilde, né? Sou humilde, acima de tudo, eu sou humilde. Mãe, tá fazendo o que aí? Sapatinho de crochê. Ah, com o bebê de rosa e brite. Credo, mãe, fala uma coisa dessa. Não, eu tô doida pra receber, sabia? Esse bebezinho aqui. Nossa, o serzinho. Ai, o serzinho de luz. De luz. Ai, filha, eu tô com a agulha, a lenha tá chorando. Não sabe se essa senhora, ela quer dizer que eu quero chorar na cadeira azul. O que aconteceu? O que que aconteceu, Brito? O que que aconteceu? A ex do Vilso apareceu, falou que tá grávida dele. Passada só. Como é que é? É isso mesmo, mãe. Se ele vai ter um filho com ela, ele não vai querer ter outro comigo. Meu Deus do céu, mas esse... Ai, eu tô com estourão. Não joga as frutas. As frutas não, porra. Sabe que eu gosto de uva. Onde que ela tá, Brito? Ela tá lá no bar, Margo. Eu vou lá, eu vou acabar... Não, eu vou raspar a cara dessa mulher no Moro de Shop. Nossa, eu vou junto, porque isso é brite, porrada e bomba. Bora. 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 E agora quentinha. Não, eu peguei a minha quentinha porque eu sei que eu vou gastar tempo aqui, talvez eu gaste a hora do meu almoço. Sim, eu sou caipira, ué. Ué, o que é que eu não escutei que tava um pisoteio ou não escutei que cê falou? Eu tô falando que eu sou caipira, que eu vim lá da cidade do Viço. Ah, então temos uma galinha caipira na comunidade. Ó, cê me respeita, que eu tô grávida, viu, filha? Então a galinha está choca, hein? É, ô, sogrinha, vamos manter a calma, vamos manter a calma. E você, ô, Margarete, cê fica caladinha, fica quietinha. Eu não falei nada, mas eu tava caladinha. Que cê tá prenha, mulher. Cê não pode se estressar, não. Tu vai ficar defendendo essa garota. Garota não, amor. Eu sou a mãe do pisoteio. Olha que mamãe do pisoteio. Cê não pode apanhar na barriga, mas na cama do porra. Gente, silêncio pro vídeo. É emoção na veia, galera. Quer dizer, e na veia também. Veia é tua mãe. É isso aí de uma graça. Quero vir arrumar o barraco aí, vai. Eu também gosto de ver tu arrumando o barraco e tu nunca quer arrumar pra mim. Então é pra porra, tá? Aqui, ó. Para o almoço. Vamos lá pra dentro. Ai, meu Deus do céu, gente. O que foi aí, graça? Travou a coluna aí? Não, na coluna não, que eu tô com um tichinho com muito tempo saindo do banheiro. Eu tô toda entupida por dentro. Pô, mamão é bom, cara. Quer mamão? Não, eu prefiro banana. Então, tem nanica aí, quer? Nanica, não combina contigo, cara. Então, o tempo tá quente, né? É, tá quente, né? Nossa, eu tô quase que fervendo. Ai, eu tô passando mal. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Ai, calma, minha mamilo, cara. Ai, calma. Dá uma sentada aqui, dá uma sentada. Peraí, pô. Acho que a pressão baixou, né? Não, a pressão subiu mesmo, cara. Peraí, peraí. Não, tá com febre, não. Tá bom. É, não tá com febre aqui. Porque da cintura pra baixo tá quente pra cacete. É, né? Tá uns 78 graus Celsius. Celsius? E o Moacir? Que é Moacir? Quem é Moacir? Moacir é teu marido, lembra? Mas por que tu me lembrou disso na hora de botar o termômetro, pô? Pô, aquele tava sem aparecer aqui há um tempão, né? Ele sempre bate ponto. Aham. Aí eu fiquei nervoso, queria saber como é que ele tá. e tá doente em casa? Ele tá com broxinite aguda. Aquilo ali tá demais, né? Ô, Fravio, sinceramente, o que você vê, Fravio, que tá com os peitos bons, é... Você vê. Aquilo ali só bebe e dorme. Bebe e dorme. Porque comer que é bom não come. Aí como é que eu fico? Com a chubaca esfomeada. Já tá boa aí, né, Graça? Tô boa, tô... Falando de boa... Tenho até que te contar um negócio... É... Que o Moacir me ligaram hoje, né? Eu tava no sinal. Aí falaram aquele negócio de trote de sequestro. Falando que sequestraram o Moacir. Eu tava rezando a Deus que fosse verdade, né? Uau, que isso, Graça. Moacir é gente boa, pô. Boa gente é tu. Filhota, que gosta da rima. Isso aí. Mas TPM. Só pode. TPM. Você não tem TPM, não. TPM é pra mulher. Isso daí mija quase em pé. Só não mija que o que tu tem de sobra, ela falta nela. Entendeu? Caramba, né? Valeu, banana d'água. Vou lá fazer um docinho de banana, tá bom? Ai, acho que eu tô com verme, que eu tô com uma coceira. Ai... Mãe! Oi, filha. Tô boladona. O que que é? Levaram minha moto. Meu Deus, foi ladrão? Pra polícia. É a mesma merda. Tava sem documento, Brota. Sem carteira. Eu falei, isso é bem feito. Sem carteira? Falei, não dirige sem carteira. Falei, vai lá e compra. Comprei a moto. Ela vai comprar a carteira. Tá burra? Eu, hein? Tava sem trabalhar agora, Brota. Não sei. Aproveita que tua mulher sonaira tá uma cavalona, cheio de bomba. Aí tu vai nela em cima dela, né? Porque aí vai carregada, faz a corrida lá em cima dela. Aqui, ó. Não fala assim da sonaira não, tá bom? Foi logo hoje que eu e minha pepecota a gente ia sair, Brota. Sabe? Curtiu uma noite. Aham. Tudo bem que podia me arrumar um dinheiro pra assistir um filme no cinema, né? Um filme? É. Sabe quando tá um filme? Eu, se for 3D, então tenho que deixar três dedos pra pagar. Caro pra cacete. Não, vou resolver esse fatur. Deixa eu só sair meu celular. Ah, tá aqui meu celular, graças a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou ligar. Alô? Oi, Pará. Oi, Pará. É o seguinte, os homens pegou a moto da Marraia. Aham. Eu quero que tu resolva. Não, ou você não quer ou você não pode. Não, não tem problema não. Porque eu vou botar os ternudes pra jogo, aí eu quero ver. Que isso não vai poder. Tô desligando sim. Tô desligando sim. Tá de cacete com Pará? De cacete com Pará? É. Com tanto homem bom na comunidade, vou ter cacete com Pará? É ruim, né? Ai, tu falou um negócio de nude. Eu mando nude, sabe por quê? Eu gosto de colocar a Vanessa da Mata pra tomar um banho de chuva. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, Frás. Eu, crede, desculpe. Eu tava toda distraidinha ali... Acabei tropeçando nesse rolo. Ih, tem rolo aqui não, hein. Mas bem que podia ter, né? Ih. O que que tu quer, Michael? Fala logo, anda. Não, nada que eu não possa falar em voz alta. Vem, por enquanto eu vou aceitar que você me sirva de um 레izes. Hum. Aham. Aceita fiado? Não. E viada? Lá é, meu povo! Tá tudo tranquilo aqui, né? Tá, Fá. Ó, qualquer coisa é só falar comigo, tá? Pô, já que tu falou, eu tô ouvindo uns barulhos estranhos aí na casa da Geralda desde cedo, amigo. Ela deve estar recebendo visita. Tá velha, mas não tá morta. Ah, só que ela tá viajando, né? Ai, gente, será que é coisa de espírito, hein? Chegou me dar um frio na barriga. E olha que eu quase nem tenho barriga, Frávio. Olha, pra ir, tá com medinho, é? Quem é, babaca? Meu Deus! Ai, meu Deus do céu, pô! Pô, foi, Pará. Tá arrepiadinho de medo, é isso? Não tem que ir, é isso? É de frio, pô. A temperatura caiu, né? É, caiu. Caiu a tua coragem, né, mané? Ó, ó, eu tenho que ir agora, a graça tá me esperando, tá? Depois eu vejo. Olá, palhaçada, não tem mais homem na comunidade pra salvar as princesas, né? Espera que eu vou contigo, tá, Pará? Ah, eu não quero ficar aqui, eu tô com um pouco de medo. Venha. Tchau, Frávio. Tá. Solta, Marcos. Solta, Marcos. Ai, credo. Bom dia aí. E aí, a moto, conseguiu? Calma. Nem um cafezinho antes? Não, próxima pergunta. Mãe, o Pará é o dono do morro, cuidado, tá maluca? Problema, sou a dona da casa, e daí? Quem manda sou eu. Olha aqui, cadê a moto? Não consegui achar ainda. Qual é? Qual é? Qual é, Pará? Quebra meu galho aí, cara. Ajuda a arrumar minha motinho lá, cara. Não tô aguentando mais essa exploração aqui, a menores, brother. O que de menores? Samões desse, parado, menor, palhaçada. Mas eu tenho partes aqui que ainda estão em fase de crescimento. E são consideradas de menores. Quer ver o dedo de moça? Quero. Ó, mas eu tenho aqui umas partes de maior que... Pô, se tiver jogo aí... Qual foi? Tá maluco? Me ajuda aqui. Virou gay, é. Eu não? Por quê? Não, pra estar em cima da marraia, virou gay. É, meu irmão, não, se tu fosse hétero, tu teria chance comigo, brother? Não, fala-se com ele. Que isso? Vai. Comigo, tu tem todas as chances. Coitado, era melhor dito que era gay. Pará, o teu passe comigo é livre. É só me mostrar o documento. E ter coragem. Outra hora, Brit, outra hora. Agora, quanto à moto, eu consigo resgatar. Agora, tem que rolar uma certa grana já que a marraia não quer colaborar, né? Não quer colaborar, meu irmão? Eu não tenho grana. Então, não tem moto. Não tem moto, não tem problema. Eu vou botar na mídia uns nudes, aí é tranquilo. Aí a gente vê quem for. A senhora não sabe com quem a senhora tá se metendo, viu? A senhora, tome cuidado, eu estou armado. Ah, é com uma arminha de merda, né? Que isso não mata nem defunto. Eu não sei do que a senhora tá falando. Ah, mas fazer o sócio, que tu não sabe que eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho masturbo... Olha a pará! Mas não tem problema, não. Não tem problema, não, que se postar vai ser facinho. Todo mundo baixa, porque o arquivo é pequenininho. Tá bom, tá bom, eu vou recuperar a moto. Ih, mudou de ideia rapidinho, aí deve ser pequenininho mesmo. Mãe! 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 Que que é? Que tanto grita? Que saco? Que que foi? Fala, calma aí, tô contando aqui o negócio da vaquinha. Fala aí. Ô, mãe! As minhas preces foram ouvidas. Meu Deus do céu, as minhas também, eu vou até atrasar um pouco o seu negócio de sequestro, umas duas semanas, que é que eu já consegui quase coisa do butox. Mãe, esquece essa vaquinha! Eu tenho uma notícia maravilhosa pra te dar! Vem cá, pai! Chega daqui! Olha aqui! Ó o que que eu encontrei aqui, gente, jogado aqui no chão, roncando. Ele não foi sequestrado! E cadê a notícia maravilhosa? Quem foi sequestrado aí? Eu conheço? Não sei, mas se tu não conhece, a cara dessa pessoa vai ficar toda estragada se tu não descer daí agora. Vendi porrada. Vem cá, o que que eu fiz de errado? Nasceu. Me fala, o que 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 tu tava fazendo ali na casa da Geralda, ah? Casa da Geralda? Eu passei a noite lá? Tô à noite e amanhã à tarde. Palhaçada, né, Mocinha? Mas eu acho que eu subi pra molhar as plantinhas da Geralda que ela me pediu. E eu acabei dormindo em cima da sambambaia chorona. É, né? Agora quem tá chorando é a minha sambambaia que não vê tuas para de São Jorge a tempo, né? Palhaçada, né, Mocinha? Pera aí. O que que foi? Botar pra fora? Não, meu celular. Ah, cara. Roubaram meu celular. Roubaram. Suriamente, você era bonita. Claro que roubaram teu celular, né, Mocinha? Os malucos roubaram teu celular e tava até pedindo grana aí do sequestro. É. Sequestro? Meu Deus, eu fui sequestrado. Eu fui sequestrado. E ninguém... Vocês não... Vocês deixaram ser sequestrado. Olha, agora eu sei de quem a Brite puxou o cérebro. Eu vou te explicar. Roubaram teu celular e estavam mandando trote pra minha mãe falando que tu tinha sequestrado e que queria um resgate. O que que a gente fizemos? Não tinha dinheiro. Fizemos uma vaquinha na internet pra conseguir a grana. E já conseguimos 465 reais. Jura? Você jura? Já? As pessoas se preocuparam comigo? Ah. Isso é lindo. É lindo. Isso é... Isso é emocionante. Eu tô desviando aqui, meu Deus. Isso é bonito. Eu não sabia quanta gente gostava de mim. Eu não sabia. Palavra de honra. É, tem uma palavra de honra que eu vou pegar esse dinheiro e vou usar pra mim, né? É que eu vou botar... Quando eu butoque, eu vou fazer reconstituição do meu ímã. Que eu tô achando importante. Que legal. Ô, mãe, se souber algum dinheiro, tu paga minha harmonização facial. Vai ser uma mão na roda pra tu, né? Olha só, nada disso. Quem fez a vaquinha fomos nós e vai ter churrasco. Churrasco, churrasco, churrasco. Churrasco, churrasco, churrasco. Churrasco, churrasco. Churrasco, churrasco, churrasco. Tu tá convidado, tá fraco. É só trazer a linguiça. Não precisa. Ai, mominha, eu já tô levando duas. Tem chuleta? Olha, vai ser muito bom, graças. Muito bom, porque eu tô morrendo de fome. Vai ser maravilhoso. E vai continuar pra tu aprender, palhaçada. Vou pra lavar roupa limpa, é 158 reais. Não sei se... O que é que eles trocam a roupa de cama no motel, sua parca? Mãe, deixa eu te falar o seguinte. Eu não tô podendo gastar dinheiro, não, mãe. A gente tá fazendo contenção de despesa pra guardar pra depois que o bebê vier. Brite, pode deixar que eu pago. Porque a partir de agora o dinheiro não será mais problema na nossa vida. O dinheiro será a solução. Ô, garoto, tá fazendo um fundo de investimento, de aplicação, o que tá fazendo? Gente, eu tive uma ideia que eu vou investir fundo na sua mãe. O que é? O que é isso? Falta de respeito com a minha mãe, irmão? Falta de respeito, não. Nós é bro... O que é isso? Eu vou consertar teus dentes no murro, irmão. A gente é brother, mãe Raia. Olha aqui! Pera aí, vocês estão entendendo errado. O que é? Eu vou investir, mas é no turismo, entendeu? Nós vamos cobrar dinheiro dos turistas pra eles virem aqui conhecer a mulher que foi a inspiração daquela personagem, Mãe Lucinda, da novela Avenida Brasil. O que é isso? Olha que ideia brilhante! Cara, que ideia maravilhosa! Ué, não... Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Pera aí, cada um pega seu tique. Toma seu tique. Aqui, pessoal, foi onde foi gravada a Avenida Brasil. Tudo foi inspirado aqui na comunidade, não foi, Geraldo? Foi, verdade. Olha, aqui eles gravaram tudo. Aqui onde Nina caiu dentro daquela cova que Carminha fez assim nela, ó. Foi aqui. Cacau Protáss... Cacau Protáss mora ali ainda, ó. Cacau Protáss, que é grande atriz. Mas mora ali! Mora ali! Vai! Vai, Lilo! Vai, Lilo! Tudo bom? Daqui a pouco vocês podem tirar foto, vai fazer de tudo, viu? Vai, senta aí. Que fantasia é essa? Tô vestida de roupa normal. Ah, tá. Porque eu pensei que fosse fantasia da mulher do canário, que toda temporada ele tá com uma mulher diferente, né? Impressionante. Quem tá diferente é você, graça. Que fantasia é essa? Isso não é fantasia, querido. Isso aqui é a vida real, tá? Eu sou a mãe Lucinda da vida real, tá bom? Aham. Eu não tenho necessidade de mentir, tá? Quero que Deus tire a minha voz e eu tô mentindo. Engraçada. Me vá um litrão, faz favor. Me dá um litrão, tá? Tá, vou pegar. Vou arrumar o que fazer. Você vai pagar como, hein? Traz a maquininha que eu vou te dar um chubacardi. Traz a ma... Chubacardi. 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 Chubacardi eu não aceito. Aliás, a gente não faz mais fiado. Eu acho uma falta de respeito. Eles não pagam fiado pra uma realeza, pra celebridade da sua comunidade. É realeza. E quem disse que tu é realeza agora? Querida. Querida, todo mundo sabe disso, tá, meu bem? Desde quando tu chegou desinformada aqui na comunidade. Querida, respeita. Tete, o que é que isso aqui é a rainha agora do bonde do Richal, meu bem? Cala a boca, Agatha. Não se mete. Não se mete na conversa. Diadúteros. Vai lavar louça, Agatha. Ah, Mãe Lucina, não quero lavar louça. Agatha 1. Agatha 2. Caraca, Maruco, só me bota personagem pra eu me ferrar. 2,78. Ah, ha. Inferno! Mirei na Carminha, acertei no Roberto Carlos, bro. Mas, Pepecota. Porra, tá tão linda de Carminha. Tá linda. Ah, tu tá falando isso porque tu me ama, Pepecota. Me beija. Deus quer você. Me beija. Ai, tchau. Agora ela estrangeira. Ô, Graça, Graça, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. A Carminha que se inspirou na Marraia... Claro, a Carminha da vida real é lérbica. O tufão que ela era apaixonada é o da namorada dela, que tinha um tufão pra fora. Ô, 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 gente, já que vocês tocaram aí nesse personagem, o tufão, eu queria falar aqui pra todos os turistas, explicar que o personagem tufão foi inspirado em mim. É. É verdade que passou um tufão ali, aí desarranjou a cara inteira o tufão. Mãe, eu amei o meu look. Ai, que ótimo. Mas quem curtiu mesmo foi o meu Jorginho, que ficou louco de tesão em mim. Tô chocada que o Pará tirou o personagem do Cauã Reymann. Mas é que televisão é tudo ilusão, né, Jami? Nesse caso é piração, né, que o Pará do Cauã é mais diferente. Me dá uma cerveja. Tá esperando o quê? Me serve, vadinha! Fala direito comigo, Maiko! Eu tô interpretando a mina, Jamile. Mas você pode me chamar de menina, tá? Tá bom. Então tá bom. É a minha menina desde sempre, né, filho? É verdade. Eu não acredito que eu tô com a mãe Lucinda da vida real. Deixa eu te fazer uma foto. Não, eu vou te fazer uma foto. Quer fazer vídeo? Quero. Faz foto, faz foto. Quer fazer TikTok? Olha aqui, 1,50 cada foto, tá? Máquina de resolução 4K, 5 reais. Na verdade, o João Emanuel Cordeiro se inspirou em mim pra fazer Avenida Brasil, porque a minha chubaca é uma avenida que já passou todo o Brasil. Meu Deus! Quer fazer foto dela? Quer fazer? Da chubaca? Mãe, mãe, mãe! Não, ela é lindona, bonitona, um bichichão lindo. Vamos comigo, Nilo? Vambora! Toma de um bolinho. Dá licença. Que momento de volta. Gente, eu tô amando cada momento. Vem, 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 Nilo. Vambora. Vambora. Vem, hein. Saca. Eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa. Olha só. Pois não, pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo. É Moacir. Já falei, é Moacir, meu irmão. Então vai pra porra o Nilo e o Moacir. Ai, que loucura, mãe. Tem gente do Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela, louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela do Chewbacca. Ai, tô nervosa. Como é que eles vão me ver assim? Ai, tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse. Tô falando desse daqui. Ah, mesmo? Não, porque que... Eu raspei, aparei tudo, deixei a Chewbacca careca, né? Ai... Ai, agora no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Ai, eu queria poder botar uma cortininha pra fazer. Que abra, não sei as cortinas. Mãe! Passa a marca, vamos ver o que dá pra fazer. O que é que abre isso? Tô falando sério, mãe. A senhora não pode viver no meio do santo lixo. E o teu boi lixo, hein? E o teu boi lixo, querido? Mãe, 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 para. Parou, parou. Cai na real. Meu Deus, você já tá misturando vida real com ficção, mãe. Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuaba depois de nove meses e nasceu tu. Ó, eu não vou falar nada. Não fala nada. Eu vou falar de coisa boa, hein, mãe. O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns que a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo. Que isso? Não tá fortalecendo o turismo nenhum. Que isso? Está... Está atrapalhando meu mototáxi. Não quero luxo, eu não quero lixo. Quero ter saúde pra gozar com o motorista no ponto final. Que isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é Rita Lee, minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Maravilhão. Mãe! Eu vou ter que ir atrás dela. Por que que ela me deixa? Não, cara. A senhora vai fazer besteira. Você vai fazer besteira? Mãe! Só um instante. Mãe! Só um instante, que eu quero entender o que tá acontecendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era tá certa, cara. O lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente? Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Calma, 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 gente. Se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela. Nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Ué, mas você virou uma subcelebridade. Subcelebridade. Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexy. Não masturbação. Porque eu sei. Tenha licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida? Muito no lixão. Ela pegou outra parada pra levar. Ok, vamos. Vou poder agora pirar um pouquinho no lixinho. Vai. Ô, graça. Oi, desculpa, isso aqui é a casa da mãe Lucinda e não é da mãe Joana. Pode ir embora. Tá, não, não põe embora, não. Eu quero te dizer que eu não estou gostando nada, nada, nada dessa história de tu estar associando o lixão ao funicular. Se você não está gostando dessa história, volta pro sítio do pica-pau amarelo. Sem contar que esse lixo faz mal pra sua saúde, né, amada? Amada, eu não pedi tua opinião, amada. Pega tua opinião e enfia na tua saúde, tá bom? Ô, graça, você passou de todos os limites. Não, não posso passar de limite nenhum, porque eles não me dão crédito por causa do meu nome sujo. Ah, e se tratando de sujeira, né, tu tem lugar de fala, né, meu bem? É, a sujeira está no meio da minha sala. Sai, sai. Vai embora. Vamos embora. Pode aqui. Calma, né? Olha aqui, todo mundo. Desgraça! Suas putinhas. Vai. O que que é, Brittany? A minha paz é igual a minha calcinha. Eu não deixo qualquer um tirar a minha. Eu, Marcelo, nem uso a calcinha. Não usa mesmo! Mãe... Essa raba é silicone! É uma rabarinda, né, mãe? Mãe, eu tô brincando aqui pra não pensar no que eu tô chuteada, sabe, mãe? Tô muito chuteada. Por quê, filha? Ah, eu dei um ultimato pro Vilso. Você matou o Vilso. Não, mãe... Não, se bem que com aquela cara, filha, tu tem habeas corpus. Para, mãe! Nada disso! Eu disse a ele que se ele não parar de ficar te apoiando nessa ideia maruca de ficar de mãe lucindo, eu vou terminar com ele. Então termina, querida. Porque eu duvido que ele vá sair do meu lado, tá bom? Porque ele não é maluco. Ah, é? É. Então vamos ver. Então vamos ver. Vamos ver. Tu quer ir? Tu vai. Que a gente vamos ver. Eu vamos ver sim. Vamos ver. Vai começar o combate. Fica aqui com a bate-bate. Eu vou te dar-lhe um fight de bumbum.